Estamos diante de um fato muito curioso e interessante. Eu não vou me estender muito hoje, porque eu já coloquei aí uma chamada aí, um pequeno vídeo, um trecho de uma mensagem. Ora, eu frequentei, e você também frequentou lugares, aonde essa expressão, pena desta live, o obreiro é digno do seu salário, e o alçapão, aonde eu estava, eles usavam essa frase para justificar o salário do pastor. Quando alguém dizia assim, ué, mas pastor tem salário? Aí eles usavam essa expressão, que na verdade, Paulo usou. Isto não é uma revelação de Paulo. Ah, deixa eu falar com vocês, nem tudo em Paulo era revelação não, tá? Muitas das coisas de Paulo, Paulo está citando a lei, está pedindo a Timóteo, que inclusive tem muitos aspectos da lei, tá? Então, Paulo não trouxe uma revelação para a igreja quando disse a Timóteo, o obreiro é digno do seu salário. Nós vamos ver, no decorrer desta live, que isso não veio do terceiro céu como revelação para a igreja. Porque ele dizia assim, ué, Paulo trouxe isso como revelação. Não. Paulo não trouxe isso como revelação e nós vamos ver daqui a pouco. Então, eles dizem o seguinte, não, mas o obreiro é digno do seu salário. Foi que Paulo pregou a Timóteo. Olha, meus irmãos, vamos pensar se o obreiro é digno do seu salário e a palavra obreiro aqui foi adaptada pelo sistema religioso. A palavra é trabalhador. Obreiro aqui é trabalhador. E o sistema foi criando o obreiro para dizer que é aquele que faz a obra. Tá. Tá bom o sistema. Agora, o interessante é que é assim. O sistema diz, o obreiro é digno do seu salário, para justificar o salário do pastor. Ué, mas só o pastor, então, que é obreiro? E os diáconos? E os presbíteros? E os demais irmãos? E quem prega no presídio? Quem faz evangelismo? Todas essas pessoas têm salário na igreja? Por que só o pastor ou o presidente que tem? Porque eu frequentei um lugar onde tinha o apóstolo, vários bispos, vários pastores, vários presbíteros, vários cooperadores. Pasmem. Só o apóstolo tinha salário alto. Ora, se o obreiro é digno do seu salário, cadê o salário de todos os bispos? Cadê o salário de mais de 300 pastores? Os pastores também não são considerados obreiros? Aqui no texto aqui, quem aparece como obreiro não é o apóstolo e não é o bispo. Quem aparece como obreiro aqui citado por Paulo é o presbítero. Ora, se o sistema chama pessoas de presbítero, então o presbítero é digno do seu salário. Se pegarem esta passagem ao pé da letra sem a revelação. Se viverem esta passagem a grosso modo, vamos fazer de forma literal como o sistema faz, esta passagem não cita bispo, não cita pastor, cita presbítero. Neste momento, nessa minha fala, deve ter aí para mais de 20 mil presbíteros me ouvindo. Nenhum deles ganha salário. Só quem ganha é o pastor-presidente. Então você entende a manobra que se faz para justificar salários? Você entende perfeitamente que a palavra, ela é torcida ao bel prazer para justificar a ganância, para justificar os seus ganhos? Então, vamos ler o texto em questão. Antes de avançarmos com o reciclo 17, quem são ou quem é os presbíteros aqui na fala de Paulo? O sistema diz que presbítero é alguém que dobra o joelho e passa um óleo na cabeça. Presbítero aqui, na fala de Paulo, era o ancião. Este ancião era o homem que organizava a reunião e muitas delas se encontravam nas casas. Muitos desses homens, alguns eram idosos, outros por conta das batalhas e perseguições ainda muito novos, que não deviam muitos. Então o presbítero aqui não era alguém que falava em língua, que tinha um bigode, que batia o pandeiro ou que estava na igreja desde a sua fundação. Presbítero era uma pessoa madura, experiente, pessoa com bom testemunho de vida, que organizava, que liderava não como um ditador, mas aquela pessoa que dava exemplo de uma boa liderança com a sua maturidade, com a sua experiência de vida. Então Paulo está dizendo, e a NVI traz uma forma mais clara, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Então era um homem que era honrado pelos irmãos, era um homem que era visto com dignidade, com respeito. As pessoas viam ele de forma respeitosa por causa do seu testemunho de vida, quando a igreja estava reunida e fora desta reunião com a sua família, com a sua postura. Então Paulo está dizendo dos presbíteros, ora, se o texto fala de presbítero, por que só o apóstolo ganha salário? Por que só o pastor ou o presidente ganha salário? Por que só o missionário ganha salário? E por que só o presidente da convenção ganha salário? Mas aqui não cita apóstolo, bispo, missionário. Aqui está citando o presbítero, o ancião. Aí os mais radicais vão dizer, presbíteros e pastores são as mesmas coisas. É verdade, mas o sistema não sabe disso. Tanto é que consagra um para pastor, outro para presbítero. Só o pastor que recebe e o presbítero, que na verdade é citado aqui, não recebe. Então você vê que é toda uma manipulação aonde o rio só corre para o mar. Ajustar essa passagem aqui de forma gananciosa para justificar salário poderia ser até aceito se todos os trabalhadores da chamada casa de papai recebessem salário. O faxineiro lá é um diácono, não recebe salário. O missionário não recebe salário, sequer ajuda. Quer dizer que o rio só corre para o mar. Mas vamos continuar, Leandro. Versículo de número 18. Pois a escritura diz, pode parar aqui. É a revelação da graça que cita isto? Esta argumentação é uma revelação da graça de Deus? Não. Ué, mas é Paulo que está falando. É Paulo que está falando a lei. Porque ele diz que a escritura diz. E a escritura, quando citada aqui, não é o evangelho. A escritura é o pergaminho. A escritura é a Torá. O que Paulo vai dizer aqui, e deixe-me ler, pois a escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Isto aqui não é uma revelação que Paulo trouxe do terceiro céus e aplicar à igreja. Não. Paulo está recitando o livro da lei. Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 14. Isto é para a igreja? Ou Paulo está lembrando a Timóteo? Porque o evangelho, neste período, está em curso. O pacto está cruzado. E Paulo, mediante toda aquela atmosfera de lei física, não espiritual, física, e graça sendo desenvolvida, ela só seria estabelecida no ano 70? Paulo está lembrando a Timóteo o que a escritura dizia a respeito do dupla honra do honorário de um presbítero que desenvolvia ou que se afadigava no ensino da palavra. Qual era o salário do presbítero? Dupla honra. O que é que ele deveria receber se afadigando na pregação do evangelho? Leia. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de quê? De dupla honra. Qual era o salário que Paulo estava dizendo que o ancião entre eles deveriam ter? Qual era a paga? Será que na mente de Paulo está mandando assinar a carteira dele? Será que Paulo está dizendo que ele tem que ter um salário dado pelos irmãos todo mês para ensinar o evangelho contrariando a base perfeita do evangelho de graça recebeste e de graça dáia? De graça dáia? Foi isso que Paulo disse do sagrado encargo? Paulo tinha salário para mandar dar salário ao presbítero? O Paulo já está dizendo que os presbíteros que lideram bem são dignos de quê? De dupla honra. Qual era o salário? O que o presbítero deveria receber? Dupla honra. Como paga por seu trabalho e ele diz especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então Paulo diz se um presbítero prega bem se afadiga no ensino ele é digno ele tem que receber da comunidade dupla honra a comunidade tem que honrar tem que respeitar a comunidade tem que ver aquele homem como dispenseiro dos mistérios de Deus a comunidade não deve acusar aquele homem levantar falso testemunho atacá-lo por causa da obra que ele desempenha era este o salário ele era digno de dupla honra Paulo faz lembrar a Timóteo aliás a epístola de Timóteo é cheia de rudimentos em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 10 Paulo manda Timóteo orientar as viúvas com rudimentos da lei olha lá 1 Timóteo capítulo 5 versículo de número 10 olha isso aí olha aí e seja bem conhecida por suas obras deixa eu colocar aqui na RA olha seja recomendada pelo testemunho vou botar no versículo 9 não seja escrita senão viúva veja a mesma epístola lá no contexto 1 Timóteo capítulo 5 versículo 9 Paulo falando com Timóteo olha o teor da epístola não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade tenha sido esposa de um marido só seja recomendada pelo testemunho de boas obras tenha criado filhos exercitado hospitalidades e lavado os pés aos santos esta prática é um rudimento judaico sim ela deve ser continuada no evangelho da graça não então você vê a epístola de Paulo Timóteo está sobrecarregada ainda dos rudimentos da lei que fisicamente ainda estava povoando aquela ambiência então quando Paulo diz respeito ao dupla honra como salário como pagamento como reconhecimento ao presbítero Paulo então faz menção de Deuteronômio 24 Paulo diz lá em primeira de Timóteo capítulo 5 18 para não perder o foco vou ler o 18 e 19 pois a escritura 18 perdão pois a escritura declara não amordastes o boi quando pisa o trigo e ainda a escritura dizia ainda o trabalhador é digno do seu salário Paulo faz menção não a graça isto não é a graça isto não é a revelação Paulo não está trazendo revelação quando o pastor diz assim é porque Paulo disse que o trabalhador é digno do seu salário Paulo disse o que a escritura diz Paulo não traz uma revelação da graça de Deus para a igreja do novo pacto porque a igreja do novo pacto não tem isso nas suas revelações isto é a lei Deuteronômio capítulo 24 versículo de número 14 aí está o que Paulo usou não oprimirás o jornalheiro pobre necessitado seja ele teu irmão estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol por quanto é pobre e disso depende a sua vida para que não clame contra ti ao Senhor e age em ti o pecado então Paulo está baseando nisto aqui a lei dizia isso no seu dia lhe darás o seu salário então o trabalhador era digno do seu salário mas isto não só a lei deve reconhecer como também nos meus dias e nos seus dias o trabalhador é digno do seu salário ah era isso que Paulo tinha em mente sim era isso que se deve ter em mente sim ah então quando Paulo estava falando que o trabalhador é digno do seu salário não tem nada a ver com o cargo ministerial não não tem nada a ver com o obreiro de igreja não Paulo estava dizendo o que a escritura diz e a escritura diz o que até hoje se é de direito o cara trabalhou a semana toda ele tem direito ao seu salário isto é a lei de Moisés que estava dentro do seu conteúdo mas é uma verdade real aplicada para nós não aplicada como lei cerimonial ao ponto da pessoa morrer deu soltar a mão ou não nada disso mas não é uma realidade aplicada você que trabalhou o dia todo como está aqui em Deuteronômio e ser digno do seu salário então quando Paulo diz o trabalhador é digno do seu salário ele está dizendo o trabalhador alguém que acordou de manhã à tarde assim como este homem aqui como o jovem na lei aqui dizia como o jornaleiro que quer dizer trabalhador não oprimirais o jornaleiro pobre e necessitado então a igreja pega esse obreiro esse trabalhador transformado em obreiro e incute na mente dos incautos que este obreiro é apenas alguém ungido para ganhar dinheiro mas este obreiro é um trabalhador o trabalhador é digno do seu salário eles não querem trabalhar eles não querem nem empregar eles nem ensinam a palavra da verdade eles sentam na cadeira aqui atrás chamam o outro para vir pregar para vender ceder para vender óleo para gritar para trazer garrafa de água ungida no monte e chega no fim do mês eles não querem receber pouco eles querem receber 50 mil 80 mil 100 mil mas não trabalham porque se trabalhassem eles seriam dignos lá na expressão de Paulo em 1ª de Timóteo capítulo 5 no versículo 17 diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem dignos de honra era este o salário do presbítero que se afadigava na palavra e no ensino Paulo não está mandando assinar a carteira dele e ele ter salário dado pelo sacrifício dos irmãos os irmãos trabalhando a semana toda pegando ônibus não é isso limpando hospital tomando conta de idoso recebendo 1.070 reais 1.065 e tirar lá 106 reais para dar para um homem pregar a palavra de Deus andar no seu carrão morar na barra da Tijuca será que era isto mesmo o que Paulo estava liberando como revelação da graça de Deus ou Paulo estava usando uma verdade da lei Paulo estava dizendo que diz exatamente Deuteronômio 24 dizendo olha o presbítero ele é digno de honra de receber dupla honra porque ele se afadiga no ensino vocês devem honrar este homem vocês devem respeitar este homem este homem deve ser visto por vocês com dupla honra Paulo não está aqui dizendo a Timóteo olha Timóteo pega este homem que se afadiga no ensino e dê a ele um salário porque ele é obreiro e o obreiro é digno do seu salário não Paulo está usando a lei para dizer olha a lei o que diz olha o que diz a escritura então se a escritura diz isto que o trabalhador é digno do seu salário o presbítero entre vocês também deve ser digno de dupla honra era isto mas mudaram o sentido do versículo ao seu bel prazer para justificar salários só que esta era uma frase totalmente comum entre os judeus porque partiu de lá o próprio Jesus disse isso em Lucas olha aí Lucas capítulo 10 versículo de número deixa eu ver aqui versículo de número 7 olha aí vou ler o 5 perdão 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 a emoção está muito calor aqui ao entrar diz numa casa Jesus de Nazaré estava agora conversando com seus discípulos ao entrar diz numa casa dizei antes de tudo paz seja nesta casa depois ele diz no versículo de número 6 se houver ali um filho da paz repousará sobre ele a vossa paz se não houver ela voltará sobre vós permanecei na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem porque digno é o trabalhador do seu salário não andeis a andar mudar de casa em casa veja bem aqui o que Jesus está dizendo o que Paulo disse é de morte o que disse a lei o que Jesus estava mandando quando eles entrarem numa casa o dono da casa dá salário para os discípulos olha lá a mesma palavra ali significa que isso não era algo estabelecido como profissão pastoral e sim como um adagio comum entre os judeus quando eles entrassem numa casa permanecei na mesma casa comendo e bebendo então porque eles estavam ali desempenhando aquela função as pessoas naquela casa iriam recebê-los com agrado honrando um copo d'água um sanduíche um pão sem fermento comum entre os judeus um copo de moço que é o suco da uva fermentada era isto e consequentemente dizendo a eles que eles receberiam esta honra se usavam então o que me parece um adagio entre os judeus o trabalhador é digno do seu salário nada mais do que isso não é para pegar carteira e assinar como pastor como bispo não é para dizer olha o trabalhador é digno do seu salário e eu tenho que ter o meu salário como pastor se você tem que ter o seu salário como pastor o presbítero também tem na sua igreja tem quantos pastores pastor presidente 15 os 15 tem que ter salário você tem se você é pastor e os outros também são e os demais presbíteros tem presbíteros na sua igreja você tem salário pastor presidente então os presbíteros tem que ter também então nunca mais use esses versículos para reforçar o seu salário porque isso é uma vergonha você tem que trabalhar você tem que trabalhar se os irmãos aonde você preside se os irmãos quiserem reconhecer quiserem te honrar eles farão por livre e espontânea vontade por gratidão que eu não acho errado uma pessoa ser grata a alguém que pregou o evangelho ou alguém que esclareceu as dúvidas que ajudou a sair de um tremendal de engano de erro o nome disso chama-se gratidão somos gratos ao meu patrão sou grato ao meu patrão eu sou grato a minha esposa eu sou grato ao Miguel a Cristiane os demais irmãos que se reúne aqui eu tenho gratidão aos irmãos eu não dou esse salário e se me cobrar eu não dou nada então vocês não podem mais usar este versículo por força de que Paulo disse a Timóteo porque Paulo não está levando uma revelação do céu Paulo está usando que ao meu entender parecia ser até um adagio entre eles porque Jesus repete a mesma frase aos discípulos aonde eles foram numa casa e nessa casa ninguém estava dando salário aos discípulos isto aqui dava a entender que era o merecido a honra merecida era como se uma forma de expressão você vai entrar naquela casa vamos ler novamente o versículo 6 se houver ali numa casa um filho da paz repousará sobre ele a vossa paz se não houver ela voltará sobre vós permanecem na mesma casa veja não é igreja não é ministério não é a convenção é quando eles entrassem numa casa comendo e bebendo do que eles tiverem por quê? porque isto é a dignidade que vocês receberão pelo trabalho desenvolvido a honra o reconhecimento era isso que Jesus estava dizendo nesse adagio judaico o trabalhador é digno do seu salário está alinhado a uma recompensa de gratidão ô meus irmãos entrem aqui não vocês vão comer e beber era este o salário a paga que eles iriam receber por desembenhar o evangelismo o sagrado encargo de pegar o evangelho não tem nada a ver com essa manipulação com essa ostentação com esse toma lá da cá sabe essa tomada de dinheiro essa coisa ostentada aonde é o pastor Robin Hood ele tira dos pobres para dar a ele mesmo aonde todo mundo trabalha e só ele que é que é beneficiado ele e a família dele porque os irmãos que lutam com ele passam dificuldade tem que tomar conta de idosos tem que fazer unha encovada com dores na coluna pessoas que tem que trabalhar de manhã e à noite e tem que ter uma calculadora para tirar o dízimo senão eles como obreiros como trabalhador que são dignos do seu salário ameaçam o povo dizendo que estão roubando a Deus que Deus está soltando a mão eu espero que você não caia mais nessa eu espero que você entenda perfeitamente que essa expressão que repito ao meu ver me parece um adagio judaico porque foi usado por Paulo foi explicado em Deuteronômio 24 e existe ainda outras passagens explica que o trabalhador é digno do seu salário estava aqui alinhado a recompensa de alguém que se afadigava no ensino não queria dizer contra cheque carteira assinada cartão Bradesco Prime cartão American Express Car sabe não tem nada a ver com décimo décimo terceiro porque pregar o evangelho é um sagrado encargo que não é uma profissão e é por isso que o sistema está aí deu no que deu e eles abrem convenção e são pastor presidente fundadores de igreja por quê? porque isso faz bem ao cofre deles e faz bem ao bolso mas lembre-se Paulo morreu numa casa alugada sem ministério todos abandonaram porque não era fácil pregar o evangelho era perseguido mas hoje com a era dos apóstolos dos bispos dos doutores dos mestres querem viver às custas de alguém que não tem esse entendimento puro e cristalino do que Paulo queria dizer como o trabalhador é digno do seu salário ele estava alinhando a recompensa do presbítero do ancião que se afadigava na palavra e a recompensa era do praonra era isto que Jesus de Nazaré estava dizendo aos seus discípulos também quando ele disse quando vocês entrarem numa casa comendo e bebendo não saia de lá porque o trabalhador é digno do seu salário Jesus estava associando a recompensa o reconhecimento de serem tratados bem como pessoas enviadas por ele daquele momento de dupla honra é isto evangelho jamais vai dar vai dar base para uma pessoa ter carteira assinada pagamento dinheiro às custas dos demais irmãos que muitas das vezes não tem nem o que comer muitos dos irmãos que sustentam essa turma aí não tem dinheiro para pagar nem a luz muitos dos irmãos estão sendo cobrados dos seus auxílios emergencial como a gente tem vídeo no youtube aí em outros canais muitos dos irmãos ficaram desempregados nessa pandemia não se levantou um deles para dizer olha vocês nos reconheceram nos deram dupla honra mas agora nós vamos quitar aqui um aluguel de vocês pagar a luz de vocês nós vamos fazer uma compra de vocês me dê o número de uma conta duvido se existe existe muito poucos porque existe eu sei tá que existe muita gente que prega o evangelho ainda com desvio de finalidade do seu real sentido mas existe muitos pastores que estão na lei tá que são coração puros e ajudam mas na sua grande maioria só querem sugar e quando o povo vai em busca de ajuda vai em busca da migalha do dinheiro que eles pediram em nome de Deus que não são deles muitos deles não trabalham quando o povo vai até lá sabe o que eles diram vocês estão em pecado sabe porque que está assim porque você não foi dizimista porque o dizimista fiel ele tem Deus sofre a necessidade mas eu acredito que este vídeo vai rodar muitos lugares e as pessoas encorajadas vão deixar de honrar homens maus e perversos e vão pegar esse dinheiro vão se alimentar vão pegar esse dinheiro vão cuidar de si porque Deus quer isso Deus quer a sua prosperidade e não que você enriqueça os lobos vou ficando por aqui desejando a você o melhor fim de semana amanhã estaremos juntos para a glória do pai vou demandar um abraço para Tatiane Fratoni Marcos Rezende Rinaldo Júnior Nazaré Silva Adailton Dias Sonny Oliveira Alceu Alzebio Rodrigo Sena Cristiane Laísa Onete Oliveira Cíntia Martins Pinto Paulo Rogério Daniel Lolo Brígida Alessandra Luciano Ludmilla Cideir Moura Maria Lúcia Letícia Formentin Prínio Tomé Creito Alves João da Silva Pedroso Edson Silva Sueli dos Santos Pereira Natanael Leal Iracil Devaristo Acácia Cristina Marinaldo Santos Rosi Lemos Tiago Lima Adriana Cunha Elizabeth Nascimento e Rafael de Araújo Vou terminando por aqui Dizendo que em Cristo Vocês são mais do que vencedores Vocês estão inseparáveis do amor de Deus Nós somos a igreja Deus não habita em templos feitos por mãos humanas Toda e qualquer reunião em nome de Cristo Ou melhor em Cristo Não pode ter obrigatoriedade Você não pode ter nenhuma imposição Não é por força e nem por violência É pelo Espírito de Cristo Isto é a verdade E vou lhe dizer uma coisa Antes só do que mal acompanhar Continue conosco Continue no canal Se inscreva É de graça Se inscreva Dê um like Compartilhe E junte-se a nós Vem pra graça você também Vem Até amanhã Graça e paz Tchau Fui Tchau 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 Tchau